Estimados amigos, estamos aqui em frente a horários do Funchal. O nosso grupo parlamentar quer alertar a todos os madeirenses e porto-santenses e aos funchalenses em particular para arrubalhar a que estão a ser vítimas quando adquirem os vossos bilhetes e os passos sociais. O Governo Regional fez um acordo com o Ministério das Finanças para baixar o IVA dos transportes de 22% para 5%. Houve uma baixa de 17% no valor do IVA. Mas acontece que esse acordo conseguido com o Ministério das Finanças não se traduz em benefícios para os utentes e para as pessoas que viajam na horários do Funchal. Escandalosamente o Governo Regional, através da Secretaria dos Transportes, continua a cobrar o mesmo valor do bilhete e dos passos sociais aos nossos reformados e aos trabalhadores. O que é uma roubalheira aos funchalenses? Acontece que o Sindicato dos Motoristas e a Comissão de Trabalhadores da empresa, que nós aproveitamos aqui para saudar a sua corajosa luta, tudo tem feito para denunciar as manobras do Governo Regional em tornar esta empresa atrativa para ser entregue ao grande capital privado. E agora o que é que eles fazem? Estão a rescindir amigavelmente despedimento pessoal, mas com a discriminação. Os funcionários administrativos são muito mais bem pagos e ressarcidos que os funcionários que trabalham, isto é, os funcionários que são os motoristas, os mecânicos e o pessoal auxiliar. Há uma discriminação no tratamento. E o objetivo do Governo Regional é tornar esta empresa atrativa às empresas privadas que vão vir explorá-la em breve. E então vão despedindo pessoal. O que acontece é que esse despedimento pessoal é feito à custa de horas extraordinárias, que o pessoal que fica a trabalhar tem que trabalhar horas extra para poder resolver todos os serviços da empresa, todas as carreiras de caminhonetes, de horários do funchal. Acontece que esse trabalho que é feito extraordinário é muito mal remunerado, porque muito pouca quantidade de dinheiro fica no bolso dos motoristas e do pessoal auxiliar. Porque esse dinheiro é quase tudo em impostos para as finanças. Aí os trabalhadores são, sob pena de serem despedidos, são obrigados a fazer horas extraordinárias contra a sua vontade, cujo preço das horas, quase todo esse dinheiro é para entregar às finanças, à autoridade tributária. Isto é uma atitude que nós estamos a denunciar para reforçar as denúncias da Comissão de Trabalhadores e do Sindicato de Motoristas da região autónoma da Madeira. Nós estamos aqui a denunciar esta pouca vergonha, que é baixar o IVA 17%, e esse preço, esse abaixamento de IVA, na se refletir na diminuição do preço dos bilhetes e na diminuição do preço dos passos sociais.